Essa dói no coração, meu presidente Repertório novo Quando cê pediu pra eu terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você Que na madruga não parava de ligar Fala a verdade, eu que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Não foi ver que nem doeu E eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar O nome depois Machuca! Pra tocar em todos os corações É o nome Quando cê pediu pra eu terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito um maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade, eu que não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Não foi ver que nem doeu Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Não foi ver que nem doeu E eu te esqueci Se eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Pro escuro da minha vida você foi um sonho Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu gostei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Se eu sou quem eu sou Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu gostei juntando as mãos Pedindo a Deus pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração Deus é muito bom Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um amor incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha goiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha goiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Essa tá num repertório novo do presidente Machuca, playboy Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o pé Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Que bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha amor mal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Eu quero de novo Eu quero de novo Eu quero de novo A gente faz amor Eu me sinto Mas eu quero de novo Um abração O telefone Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Caio Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando Esperando você voltar Cansei Cansei de ficar em casa Eu mande um sinal Mande um sinal Pra dizer que está bem Liga A cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Essa machuca Um abração pra todos os mototaxis É o presidente O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora? Mande um sinal Pra dizer que está bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Caio Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei num bar Garçom Desce mais uma aí Nessa seresta Eu vou me acabar Mande um sinal Pra dizer que está bem Pra dizer que está bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Em qualquer rede social É o presidente É o presidente Hoje eu queria ser Seu espelho Pra quebrar na sua frente Na primeira Passada de batom Queria ser Queria ser o motorista O cara que vai chegar Que vai chegar em você Só as amigas Vão torcer A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora É nessa hora Que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora É nessa hora Que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Queria ser O segurança Tá boate Pra falar Ingressos esgotados Seu nome Não tá na lista Queria ser O cara Que vai chegar Em você Só as amigas Vão torcer A pergunta dele Vai fazer você Lembrar de mim Sem querer Você tem namorado Moça Cadê seu namorado Moça Cadê seu namorado Moça É nessa hora Que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida Das amigas Da bolsa E me ligar Falando Me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado Moça Sabe quando a gente Terminar um relacionamento Que sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade E sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do nível Só acho amor Incompatível Foi mal de Desculpa a cara de palmas Tenho saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi mal de Desculpa a cara de palmas Tenho saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi mal de Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não Acho alguém Do nível Só acho amor Incompatível Foi mal de Desculpa a cara de palmas Tenho saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi mal de Desculpa a cara de palmas Tenho saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Foi mal de Alô, Alizô! Alô, meu senhor! Essa tá estourada Tá no repertório Volta o presidente Alô, meu senhor! Alô, meu senhor! Alô, meu senhor! Sorrimos Sorrimos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas luz Nossas luz O mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua A lua A lua Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua A lua Em direção A lua A lua Em direção A lua Em direção A lua Em direção Eu fiz tanta coisa Com o olho Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Seresta Papaleta É o presidente Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada Nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te terà Eu não me escuta Eu não te dou Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando Com lance assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Depois que vocês casem sem se amar E depois de seis meses, um olho pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por conta dos filhos por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balança Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Aonde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando, nem que já esteja velhinha Gaga Com a venta, vi uma sozinha, não vou me importar Vou ligar, te chamar pra sair, namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Eu não sei de onde vem Essa força que me leva até você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo, nem segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Arma não é pecado E se eu tiver errado que se danha o mundo eu só quero você Eu tô apaixonado Eu tô contando tudo e não tô nem ligando pro que vão dizer Arma não é pecado E se eu tiver errado que se danha o mundo eu só quero você É o presidente É o presidente Eu tô apaixonado Eu escutei sua voz ao vento Senti teu cheiro cada vez em mim Nós perderem o louco meio obcecado Pra te encontrar em algum lugar E mesmo sem nunca ter te tocado Me pertencia Vem lá no fundo Sinais que mostraram o caminho até você Vagalumes guiam-me sem perceber E no fim da estrada Uma luz parece ser você Sinas me ajudaram a perceber Que meu caminho é você E ninguém no mundo vai fazer Eu me sentir de novo assim Sinais vindos de um lugar tão longe Às vezes se escondem No farol, em uma ilha, numa noite tão vazia Eu perder você Até o amanhecer Quando ouvir minha canção Os teus olhos vão brilhar, meu bem A qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar Em seus pensamentos eu vou estar Se a canção te envolver Se a canção te envolver E você sentir vontade de chorar É só o DJ pra repetir Fecha os olhos pra sonhar E no delírio da canção Deixe abrir seu coração Deixe o amor te completar Mas por favor, não diga tantas vezes não Ou não Ou não Lembra que a gente prometeu Passar por tudo e jamais se deixar Mas a promessa Mas a promessa é o impulso do tesão Numa trans até se jura amor E que o volume do amor Sou seu DJ, sou seu cantor Deixe o amor Deixe o amor te completar Deixe o amor te completar Deixe o amor Deixe o amor te completar Deixe o amor te completar Deixe o amor te completar Mas por favor, não diga tantas vezes não Ou não É como eu sempre digo Quem faz pressão demais tá escondendo alguma coisa Essa é mais uma do presidente Você me chama de doente Eu tô viciado demais Acredita no que os outros falam E tudo que eu banco Já não satisfaz Fala de mim pra suas amigas Que eu não tô comparecendo Desconfiar de mim É toda hora ligando O que eu tô fazendo Cê tá tentando enlouquecer O cara que te ama Tá me judiando E de dois mil e dezesseis A vinte e três Eu estou te amando Respeita o cara que te ama Eu não tava na rua Eu tava trabalhando Eu tô posturado E calmo Sentado no meu carro Me escutando te rir É vindo por aí É vindo por aí falando de amor Fala de mim O cara que te amando Escutando te rir É vindo por aí Falando de amor É vindo por aí É o presidente Um abração Pra todos os motoristas É vindo por aí E você sabe E você sabe que meu coração Meu pensamento É pra você Que te dedica Dessa tensão Se é gordão magra Tudo isso Não importa pra mim E eu não sei Que eu não sou perfeito Só sei que eu te quero Assim Se é gordão magra Tudo isso Não importa pra mim Que eu não sou perfeito Só sei que eu não sou perfeito Só sei que eu te quero Assim Meu coração Não tem nem cara Te prometo Que esse amor Nunca vai terminar Porque esse amor Vive em minha alma Em nenhum momento Nenhum dia Eu pensei que ia acabar Faço uma prece Graças a Deus Te dou-lhe graça Que eu tenho Esse mundo coração E você sabe Meu coração Meu pensamento É pra você Que te dedica Dessa tensão Se é gordão magra Tudo isso Não importa pra mim E eu não sou perfeito Só sei que eu te quero Assim Pode até machucar o menino Mas jamais machuque um homem Essa machuca É o presidente Ouvi dizer que tá solteiro É o que o povo diz Que ele te largou Foi ele que não quis Que você aprontou E aprontou de novo Tá na boca do povo Por que que você faz assim Mexe com o coração Por isso que te chamam Rainha da traição E não foi só comigo Que aprontou não Você achou que seu problema Era ele E tudo você culpava ele Agora você está feliz Feliz sem mim Só que não E houve um tempo Em que eu Nem podia ouvir Sua voz Arrepiava minha pele Quando eu pensava em nós E houve um tempo Em que eu Olhava pro celular Esperando ele tocar E hoje há um tempo Em que eu conto Essas histórias E hoje é um tempo Em que eu sou Contador de histórias É o contador de histórias Pra mexer o seu coração É o presidente Por que que você faz assim Mexe com o coração Por isso que te chamam Rainha da traição E não foi só comigo Que aprontou não Você achou que seu problema Era ele E tudo você culpava ele Agora você está feliz Feliz sem mim Só que não E houve um tempo E houve um tempo Em que eu Nem podia ouvir Sua voz Arrepiava minha pele Quando eu pensava em nós E houve um tempo Em que eu Olhava pro celular Esperando ele tocar E hoje há um tempo E hoje há um tempo Em que eu conto Essas histórias E houve um tempo Em que eu Nem podia ouvir Sua voz Arrepiava minha pele Arrepiava minha pele E quando eu Pensava em nós E houve um tempo Em que eu Olhava pro celular Esperando ele tocar E hoje há um tempo Em que eu Conto essas histórias E hoje há um tempo E hoje é um tempo Em que eu Sou contador De histórias O problema é Ficar sofrendo Sozinho Mais uma Do repertório novo É o presidente Espera Deixa eu te falar Escuta As tu não dá Pra continuar Onde vamos parar Olha a gente Nesse drama de novo Brigando no meio do povo O que cê sentiu Quando mentiu pra mim E disse não é bem assim Mas eu não vou negar Que sou louco Por você E preciso Te ver Onde você está Preciso te encontrar Os bares da cidade É minha solidão Um cigarro aceso E você no coração Ah Ah E agora como eu Fico nessa casa Sem você E agora como eu fico Nessa casa Sem te ver E agora como eu fico Nessa casa Sem você E agora como eu fico Nessa casa Sem te ver Sem te ver Sem te ver Sem te ver É o Romeo É o Romeo Pra machucar todos os corações Sem exceção de Neirena Espera Espera Deixa eu te falar Escuta Assim não dá Pra continuar Onde vamos parar Onde vamos parar Se não é bem assim E agora como eu fico Nessa casa Sem você E agora como eu fico Nessa casa Sem te ver Sem te ver Sem te ver Amo você Preciso saber Se você já me esqueceu Te procurar Só quero falar E meu coração É seu Eu sei que é difícil Perdoar Esse alguém Que te fez sofrer Esse alguém Que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Trazer de volta O grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Senão eu vou chorar Senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Mas chora Nos corações apaixonados Eu vou morrer Chora que é o presidente Te procurar Só quero falar Só quero falar Meu coração Meu coração É seu Eu sei que é difícil Perdoar Esse alguém Que te fez sofrer Esse alguém Que te fez chorar Mas Eu vou até o fim Prazer de volta O grande amor Pra mim Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Eu não vou aguentar Eu vou morrer Você ser bonita Tudo bem Mas você ser bonita E beijar bem Me faz querer acrescentar você Em meus planos Vontade de sair Gastando o meu Te amo Com você É hoje que eu vou te levar Pra melhor festa Na Mega Sound Você vai ser só minha Vai ser só minha, neném Vai ser só minha Garreta Mega Sound É a pedida Com DJ Vanilson Te deixando o clima Na Mega Sound Você vai ser só minha Vai ser só minha Neném Vai ser só minha Carreta Mega Sound É a pedida DJ Vanilson Vai te deixar no clima Não fala não pra mim Bebê Se não eu morro de bebê Na festa que a Mega Sound está A carretinha toca Tudo do parar Não fala não pra mim Bebê Se não eu morro de bebê Na festa que a Mega Sound vai tocar Com DJ Vanilson Com DJ Vanilson Live a comandar Oh bebê Sinto a falta de você aqui Sentando Ficando Beijando Essa boca Que é só sua Igual a você Eu não acho Nem na terra Nem na lua O batidão tá tocando O som da Mega Sound O clima tá esquentando E a galera invade Não fala não pra mim Bebê Se não eu morro de bebê Na festa que a Mega Sound está A carretinha toca Tudo do parar Não fala não pra mim Então vem pra cá Com a família Ponto 40 De castanhal É só pressão Essa família É moral E joga Joga o rabetão Vai sentar E treme Treme Esse bundão Que maravilha Com a família Ponto 40 As mina Pira Porque a pressão Pra todo lado Com DJ Vanilson Live Ah 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 Lorena com bumbum Jogando Ah ah Lorena com bumbum Girando Ah ah Moitinha com bumbum Que canta Ah ah Mulata Bumbum Rebolando DJ Solta o pancadão DJ Elias Batidão Amor Observa Pra ver as notas